Estamos aqui no Palmas, vamos ali no Palmas Inc, vou fazer a tatu com o Steve Soto. Vou fazer uma tatuagem que já estou bolando há algum tempo, vocês já vão ver o que é aí. Porra, feliz o cara que pode fazer essa tatuagem. E vou mostrar para vocês a respeito desse novo design que estou mostrando. Chegar ali no estúdio, primeira vez que estou vindo aqui nesse estúdio. Esse tatuador aí é um tatuador muito bom, ele já ganhou vários prêmios e tal. Eu vi o trabalho dele como um trabalho excelente com relação a rostos, com relação a expressões. E realmente, o cara que tem um design, pá, estilo lá o cara aí, pega o cara aí, ó. Como você está, meu amigo? Como você está, meu amigo? Tudo bem? Como você se sente? Tudo bem, você está vendo? Tudo bem, você está vendo? Tudo bem? Estou feliz. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. O artista precisa trabalhar feliz, fazer melhor. Toda vez que eu trabalho feliz, eu treino melhor. Ah, sim, sim. Ah, eu estou feliz. Ah! 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 Vamos, vamos. Uh. Ah! Ah. Ai. Tira. Não. Tira, não. Tira! Tira, não. Tira. Tira, não. Não tem problema. Meu garoto. Eu acho que nós podemos começar com ela. Aqui? Sim. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A tatuagem é uma coisa que você vai ter para sempre na nossa vida. Quando eu falo com ele, todos os tatuagens têm uma história. Você faz uma coisa que você faz para sempre. Você sabe? Sim. A luta por aí. Muito bonita. A porta da Cuerpo. Eu gosto desse dia. Ah. Oh, I'm so happy. Whatever, not whatever, whatever. How's that feel, man? True fact. That's cool. That's cool. I'm so happy, man. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. Eu gostava de fazer faces. Quando eu era criança, eu gostava de fazer cartas de base, eu gostava de base. Então eu costava desenhar as faces, os jogadores de base. Eu costava desenhar, eu costava desenhar, eu costava desenhar todo o tempo, por anos. Eu costava desenhar, eu costava desenhar, por anos, por anos, por anos. Eu era 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, eu estava desenhar, sempre desenhar, sempre desenhar. E quando eu comecei a tatuagem, eu realmente ajudava, era como se fosse feito para ser. Mas agora que eu tenho tatuagem, eu sei que isso era o que eu era para fazer. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.